Lelê olha pra área, vem cruzamento, não alcança o Juan, chute pro gol no canto com o Felipe Menezes pra assustar ali o Alex Muralha teve tudo pra fazer o primeiro gol o Ceará e eram três jogadores da equipe Alvinegra na entrada da grande área, ó com a participação luxuosa do Magno Alves fazendo a parede pro Felipe Menezes enquanto isso Flamengo se articula, bola pro Viseu, posição legal Everson pra fazer a defesa no entendimento dos garotos que vieram da base juntos Lucas Paquetá e Felipe Viseu novo Paquetá apertado e falta nele entrada dura agora do Raul mais uma vez o lance, ó, veja como a posição era correta, não havia nenhum problema, né no que diz respeito ao posicionamento do Viseu bola enfiada pelo Paquetá Everson foi muito bem ali pra... pra fazer a defesa Paquetá tem muita qualidade no passe e pouca dinâmica de movimentação limpou o caminho por dentro, boa, bola trabalhada com o Adran na frente pro Viseu voltou no Márcio Araújo foi pro drible, de três dedos, a bola pra Paquetá e mendou no chute cruzado pra fora aplaude o Rodinei, o torcedor também à prova que jogada do Márcio Araújo, hein esse é pro torcedor do Flamengo mais crítico, né ficar revoltado, porque tem uma torcida contra o Márcio Araújo também, nesse aspecto foi boa a jogada dele sim, tá fazendo um bom jogo até aqui, menos tímido do que o Cuedia, né René, boa bola mais à frente velocidade agora do Adran pra bater pro gol soltou o Everson pra pegar de novo no que parecia ser até um chute despretensioso do Adran quase se transforma num complicador pro Everson, veja aí tem uma encaixada, luva ensabuada e na sequência a defesa definitiva tocou de cabeça, a bola caiu nos pés ali do Magno Alves vai ajeitando o Magno Alves, disparou a bomba no meio do gol Muralha grande oportunidade no finalzinho desse primeiro tempo nos pés de Magno Alves e aí vem o René bola na frente, pro Adran você junto com o jogador do Flamengo que deu um lindo toque pro René Viseu já tava pronto pra concluir a zaga do Ceará atenta, conseguiu o desarme agora que polão do Adran pro René ó o Viseu se deslocando Romário e Luiz Otávio fecharam o último a tocar foi o Luiz Otávio que chance do Flamengo num lindo toque do Adran mais uma vez Magno Alves Darumco deu a sequência da jogada Thiago Cametá na entrada da grande área bateu de canhota no ângulo Muralha dá um tapinha é escanteio pro Ceará uma resposta imediata que chutaço do Thiago Cametá com a perna que não é a boa né com o pé que não é o preferencial mais uma vez o corte fica com o ângulo pro chute você vê que o Magno Alves ainda tira o rosto da frente o Muralha vai lá em cima linda resposta do Ceará acho até que ela ia fora a gente vai ver melhor agora por esse outro ótima bola na ponta pro Lelê fechou ali o Tontini fecha também Magno Alves Lelê na segunda trave não alcança Magno Alves saúde do Magnata de novo abriendo a bola metida pelo Felipe Menezes pro Lelê com liberdade com espaço e aqui o Magno Alves as costas do Juan aquele cilindinho de atraso mas o Ceará com uma outra postura da finalizante e a jogada que sempre sai quando o Flamengo tem que correr pra trás é uma questão da transição o time não consegue atacar a bola com qualidade e nesse retorno também permite que o Ceará construa a sua jogada ofensiva Paquetá inverte deixa Gabriel em condições de partir pra cima da marcação aí o Gabriel rolou pra Rodinei a entrada da área tenta o chute Everson pega Bontini recebeu aqui pelo lado direito tem cruzamento Luiz Otávio pela linha de fundo chegou e chegou com muita disposição o zagueiro mais uma vez o cruzamento o Luiz Otávio por dentro cabeçada firme ela passou a direita no gol do Muralha ele atacou bem o espaço você antecipa o Donati pra conseguir essa cabeçada não é tão limpa porque o Donati sobe junto mas em jogada com a bola rolando você não consegue ter alguém pra explorar esses caras Cafu tem Rodinei junto com ele Cafu trouxe pra canhota espalma Everson vai de novo Everson pra dar um soco na bola pra dar uma animada no torcedor do Flamengo falta depois do Viseu que pancada do Cafu nessa canhota linda defesa também do Everson bonito lance feito a medida pra esse jogador que atua com o pé invertido e tem a velocidade pra dar o tapa pro lado e chegar antes o Everson foi bem demais é um goleiro muito leve muito ágil ele chega nessas bolas com facilidade e na sequência eu não sei nem se ele deu a falta do Viseu porque o Viseu também tava impedido escorregou o lançamento saiu pro Matheus Sávio Everson quase que a bola passou do Everson